A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje vai relembrar o tema Preparação para a Mediunidade, abordado por Francisco Canto Xavier e por Emmanuel. E a primeira questão, feita a ambos, foi se a obsessão pode se transformar em loucura. Ao que eles responderam, qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. E por que razão? Pergunta-se. Alguns médiuns podem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente. Nas expressões de mediunismo, existem características inerentes a cada intermediário entre os homens e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer suas faculdades, é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. E é natural que, em plenas reuniões de estudo, os médiuns se deixem influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de proveitosos e sinceros trabalhos de educação? Tal interferência não é natural, diz Emmanuel, e deve ser muito estranhável para todos os estudiosos de boa vontade. Se o médium que se entregou à atuação nociva é inciente em seus deveres à luz do ensinamento doutrinário, trata-se de um obsidiado que requer o máximo de contribuição fraterna. Mas, se o acontecimento se verifica através de companheiro portador do conhecimento exato de suas obrigações no círculo de atividades da doutrina, é justo responsabilizá-lo pela perturbação. Porque o fato, então, será oriundo da sua invigilância e imprevidência em relação às deveres sagrados que competem a cada um de nós no esforço do bem e da verdade. E quando a opinião irônica ou insultuosa ataca uma expressão da verdade no campo mediúnico, é justo buscarmos o apoio dos espíritos amigos para revidar? Vossa inquietação no mundo costuma conduzir-vos a muitos despaltérios. Semelhante solicitação aos desencarnados seria um deles. Os valores de um campo mediúnico triunfam por si mesmos, pela essência de amor e de verdade, de consolação e de luz que contenham. E seria injustificável convocar os espíritos para discutir com os homens, quando já se demasiam as polêmicas dos estudiosos humanos entre si. Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros do plano superior, terão igualmente de buscar o túmulo algum dia. Poderá admitir-se que um médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais? É justo que um amigo se valha da estima fraterna de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca, mas na função mediúnica, o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar em seu próprio valor o elemento de ligação com seus mentores do plano invisível, sendo contraproducente procurar o amparo nesse particular fora das suas próprias possibilidades, porque de outro modo seria repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um no mecanismo da vida. Além do mais, cada médium possui a sua esfera de ação no ambiente que lhe foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outrem seria sobrecarregar os ombros de um companheiro de luto, esquecendo a cruz redentora que cada espírito encarnado deverá carregar em busca da claridade divina. A mistificação sofrida por um médium significa a ausência do amparo dos mentores do plano espiritual? Responde Emmanuel, A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça, no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Seria justo aceitar a remuneração financeira no exercício da mediunidade? Responde Emmanuel, quando um médium se resolva transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é o ofício do mundo e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos de carne as necessidades dos seus intermediários. É razoável que os médiums cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores no plano invisível? Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no plano terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria de seus irmãos não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a excelência testemunhar a fé desenvolver as tendências superiores conhecer o bem aprender melhor enriquecer os dotes individuais. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores onde poderá contrair os débitos mais penosos. E deve um médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Responde Emmanuel o médium somente deve dar ao serviço da doutrina a cota de tempo que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. No trabalho da verdade Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o precioso conhecimento de si mesmo. Que médium algum se engane em tais perspectivas antes de sofrer a incompreensão dos companheiros que transigiam com os princípios caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Poder-se admitir que os espiritistas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? O médium não deve ser sobrecarregado com exigência de seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência como nos casos de enfermidade e outros que se lhe assemelhem. Todavia, cercar um médium de solicitações de toda a natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo eliminando as suas possibilidades mais preciosas e além do mais não se deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos que se abandonam junto à imagem de um santo esquecendo todos os valores do esforço próprio. Os núcleos espiritistas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os acompanhe no plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual de seus irmãos libertos da carne dependendo a satisfação desse ou daquele problema particular dos méritos de cada um. Proceder em contrário é eliminar o aparelho mediúnico fornecendo o doloroso testemunho da incompreensão. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier 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 de Chico Xavier